Graças a Deus, glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus Mas graças a Deus que já nos deu a vitória, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará Neste momento eu gostaria de clamar a Deus juntamente com vocês Buscar a presença de Deus neste momento, pois o Senhor, o nosso Deus É aquele que contempla as nossas vidas, aquele que contempla as nossas necessidades Que contempla aquilo que precisamos, aquilo que necessitamos E nós vamos buscar ao Senhor pelo grande livramento Você que neste momento está precisando de um livramento de morte Livramento de acidente, livramento de uma tragédia Eu não sei aonde quer que você precisa que a atuação de Deus atue pela sua vida Mas de uma coisa eu estou certa, que a oração de um justo pode muito em seus efeitos Vamos clamar a Deus, vamos buscar ao Senhor Clamemos ao Senhor em oração e o Senhor nos ouvirá, nos abençoará e nos guardará Fecha os seus olhos, vamos buscar a presença do nosso Pai neste momento Vamos clamar ao Senhor nesta hora Senhor meu Deus e meu Pai Grande e soberano Deus Ó Senhor, eu me coloco diante de Ti neste momento Eu me coloco diante da Sua presença nesta hora, meu Pai Para pedir ao Senhor perdão pelos nossos pecados Para pedir ao Senhor perdão, Senhor, pelas nossas fraquezas Pelas nossas iniquidades, pelas nossas transgressões Meu Deus, por tudo que falamos, que pensamos e praticamos Perdoa, Senhor, as nossas falhas Perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados, as nossas vaidades Perdoa, Senhor Deus, as nossas transgressões, as nossas dívidas Perdoa, Senhor Deus, tudo que eu falo, o que eu penso e que eu pratico Perdoa, Senhor, o que este irmão fala, pensa ou pratica Perdoa, Senhor, os nossos pecados e as nossas iniquidades Os nossos pecados, Senhor, e as nossas vaidades Perdoa-nos neste momento Meu Deus, eu quero te agradecer, ó Deus, pelos livramentos Eu quero te agradecer, meu Pai, pelo ar que nós respiramos Eu quero te agradecer pela vida, pela saúde, pelos livramentos Eu quero te agradecer, ó Pai, por tudo o Deus que o Senhor tem feito em nós E tem feito por nós Neste momento nós dobramos os nossos joelhos em oração E pedimos ao Senhor, meu Pai Que o Senhor venha visitar as nossas vidas com o Seu poder O Senhor venha visitar, ó Deus, as nossas vidas com Sua graça Visitar as nossas vidas com a Tua unção Com o Teu poder e com a Tua misericórdia Meu Deus, nós necessitamos, nós buscamos Nós carecemos, ó Pai, do Seu livramento Livra, Senhor, a nossa vida de todo o laço do passarinheiro Livra, Senhor, a nossa vida de toda perde pernenciosa Senhor, os olhos do Senhor estão sobre toda a terra Contemplando os caminhos dos maus e o caminho do justo O Senhor contempla as nossas veredas O Senhor contempla os nossos caminhos O Senhor contempla, ó Deus, os nossos passos E nós oramos ao Senhor agora Nós clamamos a Ti, Senhor, pela paz Nós clamamos a Ti, meu Pai, pelo livramento Nós clamamos a Ti, Senhor, pelas vitórias Senhor, visita neste momento este querido ouvinte Visita neste momento este querido irmão Visita neste momento esta querida irmã, meu Pai Que orando está agora, que clamando está neste momento Pois crê, meu Pai, que aquilo que é impossível aos homens É possível ao Senhor, aquilo, meu Deus, que os homens não podem fazer O Senhor pode, aquilo que os homens acham impossível A impossibilidade não existe perante o Senhor Pois a Tua palavra diz, ó Pai Clama-me e respondeste-ei Coisas firmes e coisas grandes que ainda não sabes Meu Deus, que o Senhor visite lares neste momento Que o Senhor visite casas nesta hora E coloquem a marca do Teu sangue, ó Pai A marca do sangue de Jesus Cristo A Sua marca, meu Deus, sobre esta casa Protegendo, livrando, guardando Livra-nos da morte Livra-nos do acidente É o Senhor, o Deus que vê tudo É o Senhor que contempla tudo É o Senhor que quebra o arco e que corta a lança É o Senhor que queima os projetos do diabo É o Senhor que destrói toda a Tua ação do maligno Em nome de Jesus Cristo, ó Pai Vem operar nesta casa Vem operar nesta família Vem operar dentro deste lar Senhor, envia hoje o livramento Essa irmã, meu Pai Que está neste local, nesta cidade Meu Deus, envia neste momento O livramento para esta mulher O livramento para este homem O livramento para este lar E para esta família Senhor Jesus, Mestre querido Mestre amado Aquilo que nós homens não podemos fazer Aquilo que nós homens não conseguimos fazer Faça por nós, Senhor Jesus Faça por nós, Senhor Jesus Livra-nos, ó Deus, segundo a Sua graça Livra nossa família, segundo a Sua graça Livra os meus irmãos, segundo a Sua graça Livra, Senhor, este homem e esta mulher Que está agora entubado, Senhor Dentro deste UTI Dentro deste CTI Que está agora, Senhor Desenganado pela medicina Respirando com a ajuda dos aparelhos Que está enfermo Que está doente Que não está bem Senhor, nós te pedimos o grande livramento do Senhor Nós te pedimos a provisão A proteção do Eterno Nós te pedimos, ó Pai Para que as Tuas mãos pairem hoje Sobre esta pessoa E com a voz que sai da boca do Senhor O Senhor dissipe agora as doenças O Senhor dissipe agora as enfermidades O Senhor venha dizimar agora toda a tragédia O Senhor venha dizimar neste momento, meu Pai Toda a ação do adversário Para quem iremos nós, ó Deus Se só o Senhor tem palavra de vida eterna Para quem iremos nós Se somente o Senhor tem o livramento Para quem iremos nós Se somente o Senhor tem a provisão e a proteção Para onde nós iremos, ó Pai Se somente o Senhor, nosso Deus Que somente o Senhor, nosso Pai É que tem escape, é que tem livramento É que tem livramento para esta família Meu Deus e meu Pai Esconda-nos, ó Pai Debaixo das Suas asas Até que passe a fúria do inimigo Esconda-nos debaixo das Tuas asas Pois Tu és o Deus do livramento Não há situação que seja difícil para Deus Senhor, nós podemos estar passando por momentos delicados Mas o Senhor é capaz de nos livrar de todo e qualquer mal Pois o Senhor é soberano O Senhor é que nos tira do meio da tempestade É o Senhor que nos dá força É o Senhor que firma os nossos passos É o Senhor que não deixa o vento nos levar É por isso que nós temos fé agora E buscamos ao Senhor em meio a esta situação Porque fiel e poderoso é o Senhor Para nos resgatar, ó Deus É por isso que os filhos de Israel Em Êxodo 22, 23 disseram Porque se clamarem a mim Eu certamente atenderei o Seu clamor E eles disseram que clamariam a Deus Pois o Senhor é Deus do livramento O Senhor é Deus da provisão O Senhor é Deus da proteção O Senhor é Deus do escape O Senhor é Deus que livra, que guarda, que protege O Senhor é Deus que cobre com Teu sangue Meu Deus e meu Pai Cobre, Senhor, a minha mãe com Teu sangue Cobre meu Pai com Teu sangue Cobre o meu irmão biológico com Teu sangue Cobre meu Pai, o meu cunhado A minha cunhada, meu sobrinho Cobre meu esposo, a minha sogra Cobre meu Deus este ouvinte, meu Pai O meu sogro, a sua esposa Meu Deus, cobre a nossa família com Teu sangue Há milhares de pessoas que estão orando, meu Pai Que estão em perigos Mas o Senhor disse o meu povo que se chama pelo meu nome Se humilhar e orar e buscar a minha face E se afastar dos maus caminhos O Senhor ouvirá do céu, perdoará os seus pecados E sarará a sua terra Cura esta mulher hoje, meu Pai Que está enfrentando de frente o câncer Que está enfrentando de frente este tumor Meu Deus, esta doença é incurável É incurável aos homens Mas não é incurável ao Deus que tudo pode Não é incurável ao Deus que tudo vê Não é incurável ao Deus que tem poder nos céus Que tem poder na terra Ao Deus que faz, que desfaz, que manda e que executa Oh, labaxanda, aracala, basuri, miclama, labaya Oh, Deus Todo-Poderoso Tocai esta pessoa hoje, meu Pai Tocai agora esta família Tocai agora esta mulher Toca agora este homem E arranca, Senhor, da nossa vida Senhor, todo impedimento Toda força maligna Que quer dominar os pensamentos deste marido Que quer dominar os pensamentos deste filho Que quer dominar os pensamentos desta filha Oh, meu Deus Oh, meu Pai Nós oramos ao Senhor agora Para que o Senhor envie, oh Deus O grande livramento Para que o Senhor envie, meu Deus A provisão, a proteção do Senhor Coloca, labaxanda, aracala, baia Coloca, laba, surimiclama, labaxeia A tua mão sobre esta pessoa E desfaz, oh Deus Todo laço do passarinheiro Toda amarração no mundo espiritual Toda corrente Toda macumba Toda vela que foi acendida Para destruir esta pessoa O sangue de Jesus tem poder O sangue de Jesus tem poder O sangue de Jesus tem poder Agora Entra, meu Deus Entra, meu Pai Com livramento Pois a tua palavra diz, oh Pai Que aqueles que buscam a tua face Serão atendidos pelo Senhor Os salmos 34, 17 diz E os justos clama E Deus os ouve E os livra das suas tribulações Pegue essa mulher Labacanda, labaxanda, alacala, basúria Que mandecaide, oh placai a face Alamantio, labandecaide, oh mandara, basúria Toca agora, meu Pai Esta pessoa com o teu poder Toca agora Esta pessoa com a tua graça Toca agora esta pessoa com a tua misericórdia E agora, Senhor Aonde não tinha força Recebam força Aonde não tinha um ânimo Recebam ânimo Aonde não tinha vigor Receba vigor Alegra o coração desta mãe, meu Pai Que está tão triste Porque a sua filha está separada Esta mãe que está tão triste Pois o filho está Meu Pai desempregado O filho está nas drogas Está andando com pessoas marginais Meu Deus Essa mulher que triste chora Pois o marido está traindo-a O marido está desrespeitando Está sendo agressivo O marido está lhe maltratando Oh Deus, oh Deus, oh Deus, oh Deus Que neste momento, oh Pai O Senhor sustente esta pessoa Que neste momento O Senhor ajude esta pessoa Que a tua mão, oh Pai Não deixe esta mulher cair Que a tua mão não deixe esta mulher tombar Que a tua mão não deixe esta mulher vacilar Pois o Senhor é aquele que levanta Do monturo necessitado Levanta na placoma Na araxai de calabaia Este homem, meu Pai Que os inimigos estão contando as horas Para vê-lo cair Que os inimigos estão contando as horas Para que ele caia Que os inimigos estão contando a hora Para que ele seja destruído Que todo o projeto do inimigo Seja desfeito agora Toda a bruxaria Seja desfeita agora Toda a maldição Seja desfeita agora Todo o olho grande Todo o espírito maligno das trevas Seja desfeito agora Saia toda a doença Saia toda a enfermidade Saia toda a maldade Saia todo o mal Saia todo o mal Saia todo o mal Saia todo o mal Meu Deus e meu Pai Tira essa depressão Tira esse desejo de morte Tira esse desejo de suicídio Tira da vida dessa pessoa Esse espírito maligno E que o Senhor a erga Que o Senhor a levante Que o Senhor a encha Calabá calabassou Lamanto comanara sebe calabaia Olabaxandara calabassurimicanda labaxeia Oldecomaná subicai Espírito Santo Corta os laços agora Espírito Santo Desfaz essa macumba agora Espírito Santo Que me essa tragédia agora Que me essa doença meu Pai Que me essa enfermidade meu Deus Que me este mal na vida desta pessoa O sangue de Jesus tem poder O sangue de Jesus tem poder O sangue de Jesus tem poder Livramento pra essa casa Livramento pra essa família Livramento pra este lar Livramento, livramento, livramento Livramento Em nome de Jesus Cristo Cobre com teu sangue meu Pai Tem misericórdia da vida deste ouvinte Da vida deste irmão Tem misericórdia deste lar Desta família Tem misericórdia desta casa meu Pai Que o Senhor possa ter de misericórdia De cada ouvinte Senhor venha sobre nós agora Com o teu poder Venha sobre nós agora Com sua graça meu Pai E nos capacita em sua presença Nos capacita nos caminhos do Senhor Nos dá poder Nos dá graça Nos dá autoridade Senhor Nos dá discernimento espiritual Nos dá sabedoria Senhor Que na verdade Muitas coisas podem chegar em nossas mãos Mas se não formos sábios Essas coisas escaparão como a fumaça Essas coisas escaparão como a poeira Mas nós te clamamos agora Oh Pai Nós te clamamos neste momento Espírito Santo Dá-me sabedoria Dá-me sabedoria Dá-me sabedoria Esta mulher Dá-me sabedoria Este homem Dá-me sabedoria Esta jovem Senhor Dá-me sabedoria Meu Pai Quantas pessoas agora Senhor Não tem paciência São pessoas nervosas São pessoas nervosas São pessoas ignorantes São pessoas Meu Pai Que muitas vezes Acaba se entristecendo Meu Pai Acaba Senhor Ficando triste Acaba Senhor Se desanimando Mas o Senhor Nosso Deus Foi aquele que nos escolheu Foi o Senhor Que nos chamou Meu Pai Não deixa Nós perecermos Não Não deixa Meu Pai Nós olharmos Para trás Não Senhor Olha para nós Com teu olhar De misericórdia Olha para nós Meu Pai Com teu olhar De compaixão Olha para nós Com teu olhar De graça E sustenta As nossas vidas Com o seu poder Sustente as nossas vidas Meu Pai Com a tua unção Sustente a nossa vida Com a sua graça Que o Senhor Venha neste momento Pai Abençoar as nossas vidas Abençoar os nossos caminhos Meu Deus Repreenda Todo obstáculo Que está diante De nós Seja até mesmo Na vida espiritual Quantas vezes Oh Pai Não conseguimos Crescer espiritualmente Não conseguimos Nos desenvolver Espiritualmente Pois estamos Fracos Pois estamos Debilitados Oh Senhor Vai na nossa frente Vai na frente Desta mulher Vai na frente Deste homem A tua palavra diz Eis que diante de vós Le envio o anjo A qual preparará o caminho Prepara o caminho Neste momento Meu Pai Prepara o caminho Nesta hora Meu Deus Prepara o caminho Para esta pessoa Nós desejamos Nós necessitamos Oh Pai De receber do Senhor A sabedoria De receber do Senhor O temor De receber do Senhor A vigilância De receber do Senhor A sabedoria Senhor Dai-nos sabedoria Dai-nos vigilância Dai-nos temor Meu Pai A tua palavra diz Vigiai Orai Para que não Buscaísse em tentação Vigiai Orai Porque o espírito Está forte Mas a carne É fraca Meu Deus Não deixa A nossa carne Falar por nós Não deixa A nossa carne Operar a maldade Não deixa Meu Pai A nossa carne Operar o engano Não deixa A nossa carne Operar a mentira Não deixa Meu Pai Os que semeiam Na carne Na carne Seifarão Mas os que semeiam No espírito Receberão vida E vida eterna Oh meu Deus E meu Pai Venha sobre nós Agora Nos ensinando Amar mais Perdoar mais Sermos mais humildes Ensina Meu Pai Nós sermos mais prudentes Nós sermos mais obedientes Ensina Nós sermos mais mansos Oh Pai Pois a tua palavra Nos fala A tua palavra Nos diz Senhor Que nós temos Que ser firmes E constantes E sempre abundantes Na tua presença Dai-me força Para prosseguir Dai-nos força Para vencer Meu Pai Dai-nos força Dai força Esta mulher Dai força Este homem Os dias são maus Os dias são difíceis Mas o Senhor Disse Que estaria Conosco Arranca de nós Todo nervosismo Quantas vezes Oh Pai Somos nervosos Somos agressivos Nas palavras Somos Meu Pai Incontroláveis Quantas vezes Iramos E acabamos Até pecando Meu Pai Mas tem misericórdia De nós Não nos abandone Senhor Não nos abandone Senhor Tem misericórdia Nesta hora Tem misericórdia Neste momento Meu Deus Subirão Com asas Como de águia Correrão E não se cansarão Caminharão E não se fatigarão Tem misericórdia De nós Meu Pai Tem misericórdia Das nossas vidas Não deixa Nós cairmos Tropeçarmos Nos prostrarmos Mas continua Nos dando Senhor A sua orientação Pois sabemos Que há caminhos Que aos olhos Do homem Parece ser bom Mas o fim deles É a morte Em Provérbios Capítulo 16 Diz Que os homens Faz os seus planos Mas a resposta certa Vem da sua boca As respostas Certas Vem do Senhor Meu Pai Direcione Esta mulher Se ela vai comprar Ou se ela vai vender Direcione Este homem Se ele vai adquirir Ou se ele não vai adquirir Direcione Esta pessoa Meu Pai Pois a benção Do Senhor Ela nos enriquece Ela nos alegra A benção Do Senhor Ela não Nos acrescenta Dores Que neste momento Pai A mão poderosa Do Senhor Nos capacite A mão poderosa Do Senhor Nos levante Meu Pai Com o Seu poder Com a sua bondade A mão poderosa Do Senhor Nos levante Meu Pai Com a sua misericórdia O Senhor O Senhor O Senhor é vida O Senhor é vida Meu Pai E vida com abundância O Senhor é paz Meu Pai O Senhor é alegria O Senhor é felicidade Oh meu Deus Oh meu Deus Oh meu Deus Ajuda os nossos irmãos Necessitados Os que estão agora Senhor Com seus parentes Enfermos Que estão agora Com seus parentes Doentes Oh Pai No leito No leito de enfermidade Essa mulher Que desesperada Deixou a sua mãe Meu Pai Dentro desse hospital Mas com tanta tristeza E medo Senhor De mais tarde Ter uma má notícia Mas nós confiamos No Senhor Nós confiamos Em Ti Meu Pai Que o Senhor Nosso Deus Não nos deixará Envergonhados O Senhor Nosso Deus Não nos deixará Envergonhado Meu Pai Mas pelejará Por nós Ajudará Senhor Aqueles que te clama Ajudará Aquele que te busca Ajudará Aquele que clama Pelo Senhor Tem misericórdia Agora Meu Pai Tem misericórdia Agora Meu Deus Tem misericórdia Desta família Que tem misericórdia Dos trabalhadores Meu Pai Que vão buscar O pão Tem misericórdia Nós já não sabemos Meu Pai O que é que devemos fazer Mas nós lembramos Do que a tua palavra Diz Invoca-me Na angústia Eu te responderei E tu me glorificarás Glorifica teu nome Em nossas vidas Glorifica teu nome Em nossas casas Glorifica teu nome Em nossas famílias Meu Pai Glorifica o teu nome Que nós possamos Ser abençoados Que nós possamos Ser tocados Que a paz Que a alegria Que a unção Do Espírito Santo Esteja de contínuo Sobre nós Que a unção Do Espírito Santo Esteja de contínuo Em nossas vidas Oh meu Deus E meu Pai Venha pelejar Neste momento Venha pelejar Nesta hora Meu Pai Por cada pessoa Que está orando Por cada pessoa Que está buscando Meu Pai Manifesta sobre ele Manifeste sobre ela A sua graça O seu favor A sua bondade A sua misericórdia O seu favor Manifeste sobre ele E sobre ela A graça Que vem do Senhor Curando o Senhor Deste mal Curando desta enfermidade Curando o Senhor Deste mal estar Coloca tuas mãos Sobre esta mulher Que aonde vinha a morte O Senhor traga a vida E aonde vinha o desespero O Senhor traga o refrigério Nós oramos Pelos idosos Oh Pai Que estão ali entubados Senhor A sua saúde É tão limitada O seu corpo Já está avançado Na idade Mas o Senhor É o Deus De geração O Senhor É o Deus De Abraão O Senhor É o Deus De Isaac O Senhor É o Deus De Jacó O Senhor É Deus Que pode O Senhor É Deus Que faz O Senhor É Deus Que opera Manifesta Meu Pai A salvação Do Senhor Manifesta Meu Deus A libertação Pois está escrito Na Tua palavra Que aqueles Que confiam No Senhor Não serão Confundidos Aqueles que confiam No Senhor Não serão Envergonhados Aqueles que confiam No Senhor Serão Meu Pai Como os montes De Sião Que não se abalam Mas permanecem Para sempre Faça maravilhas Em nossas vidas Visita os nossos irmãos Em Cristo Meu Pai Que estão fracos Espiritualmente Os nossos irmãos Em Cristo Que estão desanimados Os nossos irmãos Em Cristo Meu Pai Que estão Desfalecendo Meu Deus Não deixe eles pararem Não deixe eles Vacilarem Senhor Não deixe Meu Pai Eles olharem Para trás E nem para o lado Mas olhar Somente Para o Senhor Ajuda os nossos irmãos Oh Pai Segura Nas mãos Deles Dando eles Da sua força Dando eles Da sua misericórdia Senhor Eu coloco Os projetos Do Teu povo Nas Tuas mãos Eu coloco Os meus projetos Nas Tuas mãos Eu coloco Os nossos projetos Nas Tuas mãos Meu Pai Pois é o Senhor Que cuida de nós É o Senhor Que cuida Da nossa entrada É o Senhor Que cuida Da nossa saída É o Senhor Que nos guarda É o Senhor Que nos protege É o Senhor Que nos livra É o Senhor Que nos dá O livramento É o Senhor Que repreenda Os demônios É o Senhor Que derruba As muralhas Visita a casa Desta mulher Meu Pai E ordena Seus anjos Repreenda Toda a ação De bruxos De bruxas Repreenda Toda a ação Meu Pai De feiticeiros Macumbeiros Repreenda Toda a ação Dos demônios Que a nossa casa Seja coberta Que a nossa casa Seja lavada Que a nossa casa Seja redimida Pelo sangue Pelo sangue Pelo sangue Do cordeiro Aleluia Fortalece-nos Ó Deus Fortalece-nos Ó Pai Venha nos conceder A vitória Venha nos conceder A benção Escape Venha nos conceder Meu Pai A paz Que é sede Dos céus Que o Senhor Vai alcançando Esta mulher Meu Pai Que estava Com a causa Difícil Mas agora Já está ganha Através O sangue De Jesus Cristo Através O sangue Do cordeiro De Deus Levanta-te Do teu trono Meu Pai Desembanha Sua espada E luta Meu Pai Ao nosso favor Luta Senhor A favor Da nossa família Luta A favor Da nossa casa Luta A favor Do nosso lar Nós entregamos Ao Senhor Nós confiamos No Senhor Nós cremos Meu Pai Que o Senhor Não nos deixará Envergonhado O Senhor Não nos deixará Confundido O Senhor Não permitirá Que nós venhamos Os abater Mas o Senhor Vai nos ajudar O Senhor Tem nos ajudado Meu Deus Abençoa os meus irmãos Que são firmes Na presença Do Senhor Aqueles que vacilam Mas que não vão vacilar Pois o Senhor Os fortalecerá Visita os Desviados Para que volte Enquanto é tempo Pois a porta Da graça Está se fechando E muitos Naquele dia Senhor Vão chorar Por não ter recebido Por não ter Desejado Entrar por esta Porta Antes Daí for Os desviados Para que volte Para os seus Caminhos Aos que estão Afastados Meu Pai Derrame sobre eles O Espírito O Espírito Para que o Senhor Para que o Senhor Os levante Os desanimados Para que sejam Animados Pelo Teu Poder E pela Tua Presença Confirmai Senhor A Tua Benção A Tua Paz Confirmai A Tua Virtude Eu oro por cada Inscrito Eu oro por cada Ouvinte Eu oro por cada Irmão Senhor Tem misericórdia Que o Senhor Possa visitar Pai A todo Teu povo Para os curar Ajuda-nos Ó Deus Tem misericórdia Eu apresento Os pedidos De oração Eu apresento Os inscritos Neste canal Eu apresento Os membros Eu apresento Todo Teu povo Para que o Senhor Os guarde Os abençoe Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém E amém Senhor Jesus Graças a Deus E nós vamos Seguindo Pedindo a ajuda De Deus Para nós Para nós E para as nossas Casas Diga comigo Senhor Meu Deus Sustenta Eu e a minha Casa Na Tua Presença Tu és a rocha Inabalável Esconda-nos Na fenda Da rocha E nos livre De todo mal Diga Eu tenho A benção De Deus Na minha Casa E na minha Vida Diga Eu tenho A benção De Deus Na minha Casa E na minha Vida Diga mais forte Eu tenho A benção De Deus Na minha Casa E na minha Vida Ouvintes Você é Abençoado Tá bom Tudo que você Tem está Abençoado Que Deus te abençoe Eu voltarei com vocês Logo mais A meia noite Que Deus Nos abençoe Um forte abraço Fique na paz O Senhor Jesus O Senhor Jesus